A obra que vamos ouvir já de seguida, Afonso de Albuquerque. É uma obra pensada para enaltecer a grande importância do Afonso de Albuquerque na história de Portugal e também na consolidação de toda a situação estratosférica que mantínhamos na Índia. A obra está dividida em cinco movimentos, dos quais são, o primeiro, o início, o segundo, o cavaleiro de Santiago, o terceiro, a viagem e chegada à Índia, o terceiro, perdão, o quarto, a batalha de Ormux e, por último, a morte de Afonso de Albuquerque, 1515. Vamos então ficar com a obra Afonso de Albuquerque, da menção rosa do compositor Rui Pera. Aplausos 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 Amém. 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 Amém.